Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, temos aqui hoje em nossa bancada um Redmi Note 9 Pro Esse aparelho aqui galera, ele está apresentando o problema Bem simples que acontece nesse modelo, né? De ficar em modo de segurança Muitas das vezes o modelo da Samsung, quando ela apresenta esse problema aqui É relacionado a algum curto no fone de ouvido Ou até mesmo na parte de baixo aqui Já o modelo da Xiaomi não é curto na parte de baixo do conector de carga ou do fone de ouvido E sim curto no botão Power, tá? Ou no botão Menos, no botão Mais Então aqui a gente já pode ver que o curto aqui está concentrado no botão Menos, tá? Que a gente está aumentando o volume e ele está baixando automaticamente Quando o aparelho liga ou ele vai ligar em modo Fast Boot Se você reiniciar esse dispositivo Ou ele vai ligar, porém, em modo de segurança Nesse caso ele ligou em modo de segurança, né? Então a gente vai desligar esse dispositivo Ver se ele aceita desligar, né? Porque ele está pressionado o botão Então ele não vai aceitar o comando, tá? Então nesse caso galera, a gente vai estar abrindo esse aparelho E efetuar a troca desse botão aqui, tá bom? A gente vai tentar colocar um botão O botão que a gente vai colocar vai ser somente esse daqui Se outros botões aqui tiver com problema A gente vai efetuar a troca neste vídeo, beleza? Então antes de começar o vídeo aí galera Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha Tá? Que é muito importante, tá? Deixa o seu comentário embaixo pessoal Que eu vou ler tudo o que vocês estão comentando aí Beleza? Então bora aquecer essa tampinha e retirá-la aí Vou estar utilizando aqui uma estação de retrabalho da Kik, tá? 8, é, essa estação ali é de 800 watts 861DW o modelo dela Como eu gosto de fazer aquecendo por fora assim, né? Porque talvez você em casa não tenha o suporte de aquecimento A gente faz por aqui assim Pra vocês verem como que tira, né? A tampa Eu vou ter o auxílio do álcool isopropílico também aqui, tá gente? Então é sempre bom você ter o álcool isopropílico aí Utilize álcool isopropílico normal Não utilize álcool de casa Porque esse álcool de casa aí que a gente tem Ele tem uma porcentagem bem alta de água Então na hora que você coloca esse álcool aí Pra abrir o seu aparelho Você vai oxidar ele aí Ou até mesmo estragar a sua tela, tá bom? Então aqui ó, vai aquecendo os lados Só aqueça a lateral, tá gente? Que é onde fica colado mesmo a dupla face Vai virando o aparelho, ó Ó, perfeito Então a gente vai fazer o seguinte Vamos pegar o álcool isopropílico E vamos passando no canto aqui, ó Beleza? Vai virando E vai passando Não coloca muito Pra você não manchar a câmera Não manchar o display Querendo ou não Sendo pouca porcentagem de água Não significa que esse álcool Não pode danificar o seu aparelho, tá? Não é que vai oxidar Mas se você colocar demais Ele pode aí Manchar a sua tela, né? Então aqui eu vou utilizar Uma espátula De De plástico Pra gente não arranhar essa carcaça Essa tampa Primeiramente a gente vai ter que utilizar A espátula de aço Pra fazer uma abertura na tampa Fez a abertura na tampa Você inicia com a de plástico Coloca a de plástico no canto Juntamente com a de aço Tá? Tenta ter uma brecha aqui Pra você colocar Não foi Tenta forçar mais um pouco Cuidado pra não quebrar a tampa, tá? A tampa de vidro Beleza Agora você já pode tirar A espátula de aço Aqui, ó Pingou o álcool isopropílico Retira de aço E agora, ó Colocou Vem com álcool isopropílico Que você já pode pôr uma quantidade Um pouco maior Né? E aí, ó Tá vendo? Essa espátula de plástico, pessoal Comprei no Aliexpress, tá bom? Então você consegue adquirir ela lá Só você colocar a espátula de plástico Para abrir Macbook, tá bom? Essa espátula aqui Muita gente me pergunta aí nos comentários Qual espátula é essa? Qualquer coisa eu deixo o link pra vocês no vídeo aí, tá bom? A gente vai tentar fazer a troca desse botão aqui mesmo Na bancada, tá? Sem precisar ir para o microscópio Que é uma troca muito simples, né? Ó Puxa com cuidado Porque a câmera aqui Ela tem cola também, tá? Então, ó Vem devagarzinho E solta Pode ver Que ela soltou por inteiro A cola da dupla face aqui Tá toda nela Qualquer coisa A gente pode só encaixar Mas eu gosto de colar Para ficar bem seguro Então A gente Para mexer nesse botão A gente vai ter que retirar Essa tampa de cima, né? Uma tampa de proteção da placa Então vamos Vamos retirar esses parafusos aqui Tá bom? Vou se aproximar mais um pouco Para vocês verem Beleza Vamos retirar os parafusos Aqui a gente Retira os parafusos Super rápido, tá? Tô utilizando A chave da Mechanic Aí Levanta com cuidado Retiramos Realmente, pessoal Esse aparelho Parece que o cliente Utiliza ele na cintura A gente não sabe Certamente A gente pode ver Que tem aqui, ó Um nível Bem baixo De oxidação, ó Tá? O aparelho mesmo Já te fala Se o cliente Utiliza na cintura Se utiliza Tomando banho Com o aparelho No banheiro Lá, né? Pegando aquele Mormaço De água Então aqui A gente vai retirar Conector Da bateria Levantou O conector Perfeito A gente vai fazer o seguinte Vamos retirar Os parafusos Que segura Essa placa-mãe Se eu não me engano Tem dois parafusos aqui É um só mesmo Não é dois E aqui a gente Desconecta Desconecta a antena Desconecta o slot De chip Para poder retirar Essa placa Vem bem no canto Aqui, ó E levanta Essa placa Essa placa É a mesma placa Do Note 9S Tá? Aparentemente Só muda mesmo O software Mas é a mesma placa Eu acho que até As câmeras Funcionam Beleza Deixa aqui E aqui A gente tem O flat Do botão Tá? Esse flat Você tem que tomar cuidado Para retirar ele Tá bom? Vamos levantar aqui, ó Deixa eu pegar aqui Essa borracha A gente tem que tirar ela Tira com cuidado Para você não Estragar aí O flat Tá, ó Esse flat Ele é dois em um Tá, gente? Então Você tem a biometria Que ela é totalmente Separada Do botão power Né? A biometria Ela é separada Se a biometria Queimar Ou parar de funcionar Você só troca Esse flat Juntamente com a biometria Não tem nada a ver Com o botão aqui Tá bom? Então aqui Agora a gente vai retirar Esse outro plástico Preto aqui de cima Levanta Beleza, ó Tiramos o outro plástico Então São dois plásticos E agora A gente tem O flat Ó Esse flat aqui É o flat Que ele conecta Na placa Para poder dar o contato E reconhecer O clique do botão Power do mais e do menos Então aqui Eu vou fazer Eu vou dar uma aquecida Nele Para ele poder Amolecer A dupla face Que tem nesse flat Tá bom? Então a gente vai Aquecer Essa lateral Toma cuidado Pessoal Na hora de você Aquecer Para você não Queimar a carcaça Tá bom? É uma aquecida Bem de leve Você vai ter O auxílio Também do álcool Isopropílico Aqui, tá? Então É bem tranquilo Ó, tá ótimo Né? Não pode aquecer demais E aqui você vai Pingar o óculos Isopropílico Por baixo do flat Pinga também Nos botões Porque eu quero Que esse botão Solta aqui Com facilidade Pega por baixo Aqui, ó Do flat Ó Vai com cuidado Ó, levantou Perfeito E aqui Levanta Com mais cuidado Ainda Aí Então aqui Você já pode ver Olha Como que funciona Tá vendo? Aí Ó o flat Então agora A gente vai tentar Retirar esse flat Aqui com cuidado Também, tá? Levanta ele Agora já O flat Do botão Menos e mais Ele já é um pouco Mais chato Pra tirar Por quê? Porque ele não tem Uma divisória Pra tirar Igual tem aqui Nesse outro aqui, ó Então aqui Você vai ter que pegar Algo bem fino Tá? Pode ser um bisturi E levantar E aqui, ó Não puxa forte Se você ver Que não soltou Não puxa Aqui, ó Tá solto, galera Então aqui a gente Tem o flat Do notch 9 pro Retirado E o que que a gente Vai fazer? A gente simplesmente Vai arrancar esse botão Menos e substituir E substituir ele Pro novo Tá? Então como que eu Vou fazer isso aqui? Isso aqui é muito fácil Vou pegar Um fluxo 138 Tá? A solda 138 Essa solda Eu utilizo Pra limpeza Em CI Limpeza em memória Limpeza Pra você fazer Uma nova solda Como esse flat Ele não pode receber Deixa eu Aqui, pessoal Certinho Olha Como esse flat Ele não pode receber Muito calor Eu tenho que utilizar Uma solda Bem baixa De fusão baixa Tá? Então aqui, ó Vou colocar a solda Dos lados do botão Essa solda Já tem fluxo Tá? Já vem com bastante fluxo Então a gente vai Ligar o nosso Ferro de solda Ferro de solda Que eu utilizo É da Randis Que tá? Com a ponta Da JBC E aqui, ó A gente vai Aquecer Na hora que a gente Encostar aqui Ele já vai Unir com a solda Nova aqui Do flat Ó E aqui, ó Só esquentar Que ela solta Ela tem uma Uma resina Você tem que tirar ela Aí, ó Tiramos O botão Tá? O botão Tá retirada E agora A gente vem Com mais uma solda A nova Nem a solda 138 Tá? Você pode passar Mais um pouco Não tem problema Um pouquinho De fluxo Que agora A gente vai Soldar o botão Novo, né? Recupera a trilha Novamente, ó A trilha Já tá com solda E agora A gente vem Com a escovinha Vem com a escovinha Faz a limpeza Tira o excesso Aqui Esse excesso De fluxo Que ele fica Agarrado, né? Não sai tudo Beleza E agora A gente vai Pegar o novo Botão Ele está aqui Pega o novo Botão A gente Coloca ele Na pinça Bem fina Um pouquinho De fluxo Passa aqui Novamente Um novo Fluxo Beleza Vamos pegar O botão Alinhar ele De acordo Que a gente Vai fazer a solda Que você pode Utilizar Uma temperatura Bem baixa No ferro de solda Pra você Não queimar Esse botão Aí Tá bom? Beleza Colocou o botão Colocou o botão Vamos Alinhar ele Aqui Ó Um lado Colocado Vira o botão Agora você Vai Virar O outro lado Da pinça Vai apertar O botão E passar A solda Novamente Perfeito Quero aí Pessoal Que o solar Tá soltando Aqui Então vamos Voltar aqui Pra ver Se soltou Aí Perfeito E agora A gente Vai apertar Novamente Aí Perfeito Vira Aperta E passa A solda Novamente Perfeito Galera Tá pronto Eu vou mostrar Pra vocês Como que ficou Só um momento Deixa eu regular Aqui tudo Porque solta Tudo aqui Tá gente Vou ligar Aqui Vamos tentar Regular aqui A câmera Aí Então aí Ó Vamos passar Um álcool Isopropílico Na escova E limpar Aqui Pronto Aproveita Que tá aqui E já limpa Os dois Aí gente Botão Menos Trocado Né Ele tava Clicando Sozinho Então vamos Instalar Ele aqui No aparelho Novamente Colocou Aqui Coloca Essa parte Aqui Ó Ó Ó Colocou Esse lado Coloco Menos Coloco Mais Agora Agora A gente Vai Virar O aparelho E vamos Fazer Aqui Vamos Agora Colocar Essa Parte Aqui Ó Pra segurar Os botões Tá Senão Não segura Aperta 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 Encaixou Um lado Foi colocado Pega Aperta O botão Novamente Coloca O outro Lado Aqui Ó Aí Perfeito Então Então Botão Botão Tá Colocado Botão Menos Botão Mais Perfeito Como Essa cola Ela não Está Ela não Está Ruim Né Que a gente Soltou Ela na Temperatura Ela vai Segurar Normalmente Aqui ó Tá vendo Vamos Instalar A placa No lugar Levanta A antena Perfeito Vamos Colocar O parafuso Que a gente Retirou Que segura A placa Mãe Coloca A placa Primeiramente Desse lado Aqui Porque ela Tem um encaixe Na lateral Aí Certinho Beleza E agora Vamos ver Se está Certinho O encaixe Aqui do parafuso O parafuso Fica do outro lado Fica mais No canto É outro Buraquinho Aqui Tá gente Aí ó Perfeito Colocamos A antena Só ir arrastando Encaixa Ela com cuidado Para você Não quebrar O pino Tá Câmera frontal Está travada Aqui A gente Pega ela Conecta A câmera frontal Também Beleza Então Se esse botão Não tivesse sido reparado Ele iria Ele iria ligar Em modo Fastboot Né Porque o botão Menos E o power Ele ativa o modo Fastboot Vamos ligar Vamos ligar o aparelho Para ver se ele vai Entrar em modo Fastboot Ou se ele vai Entrar em modo Segurança Ó Aparelho aqui Não está conectado O flash do display Corretamente Vamos Vamos ligar o aparelho Beleza O aparelho está ligando Que a gente já Se ele não entrar Em modo Fastboot A gente já Matou a charada Aqui Já resolvemos Tá Muito rápido Como eu disse Para vocês Não tem segredo Aparelho muito bom Tá pessoal Esse aparelho Que é difícil Dar problema Quase não pega Esse aparelho Aqui na bancada Para fazer reparo Em placa Muito difícil Tá ligando ainda Tá gente Vai demorar um pouco Porque Ele estava Diz o cliente Que ele ficava O tempo todo Bugando Tudo mais Então Agora Ele está ligando Só que vai demorar Um pouquinho Vamos aguardar Ver se vai ligar Tá Enquanto ele está ligando Vamos fechar Essa tampinha Aqui de uma vez Para a gente Adiantar O nosso serviço Aqui Tá E aí depois É só colar A tampa Aqui Aqui está Os parafusos Aqui Rapidinho né gente A gente fez A gente fez O reparo Dá um like Comenta Viu o vídeo Até agora Coloca aí No comentário Assistei tudo Que eu vou saber Se você assistiu Ou não Aí ó Vamos ver O aparelho Aparentemente Já ligou Aí Já sumiu O modo Segurança Já não tem mais E agora Está funcionando Botão Mais funcionando E já não Está descendo Automático Está vendo Gente E botão Menos Funcionando Corretamente Deu certinho Vamos Colocar um selo Aqui de garantia Tá Pode colocar Aqui no Eu sempre coloco No botão Do meio O selo Aqui ó No parafuso Do meio Utilizamos A cola B7000 Que é uma cola Transparente Indicada Para a tampa Branca Ou Trampa Ou Outro Tipo De tampa Eu sempre Gosto De utilizar Ela Que é uma cola Que ela Não gruda Tanto Igual Aquela cola T7000 Aquela cola Preta Aquela cola Preta Ela é mais Agrede Mais a tampa E também Se essa cola Soltar Para o lado Não fica Feio Já aquela Cola Preta Fica Aí Perfeito Não precisa Passar De mais E aí Aparelhinho Está feito Com sucesso Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Gente Não se esqueça De deixar O like Comentar Compartilha Rumo A 100 mil Quase batendo 100 mil Obrigado Para todo mundo Que está Seguindo A gente Que Deus Abençoe A bancada De vocês E é isso Fiquem com Deus Galera Tamo junto Até o próximo vídeo Abraço